fala corredores tudo bem que tal um desafio de correr numa pista de corrida ou melhor num autódromo é isso aí estamos falando da oklai challenge aqui em são paulo sim eu tô em são paulo para poder mostrar essa prova que nunca aconteceu no mundo pela primeira vez acontece aqui no autódromo de interlagos prova que tem corrida de rua bike trilha tudo aqui acontecendo no mesmo dia quem será que vai sobreviver esse desafio em tá começando mais um programa quilometragem hoje com a oklai challenge vamos lá vamos preparar para largar então e aí vamos 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 Se eu for chegar na bike, eu também vou! Olha o mar azul! Meus amigos, já larga subindo! A galera já foi, vambora! Vai para o meu corredores! Sai corrida no ar! Já varei no desafio! Oclay Challenge! O desafio de correr em Interlagos, vambora! Meus amigos, já larga subindo! É um sobe e desce interminável correr dentro do autónomo de Interlagos, vambora! O que é o Oclay Challenge? É um desafio que consiste em três modalidades. O único no mundo. E a primeira vez que acontece aqui, obviamente, o único no mundo. Primeira vez no autónomo de Interlagos. Já pensou em correr em uma pista de autónomo? Começamos aqui, às 8h da manhã, com 5 e 10k de asfalto. Às 11h da manhã, tem aí 60k de pedal e às 14h, 7km Trail. Tudo aqui dentro, você pode escolher modalidades separadas, como eu vou fazer só o 5k. Você pode fazer só o pedal, só a trilha ou o Challenge, que é o desafio. Fazer todas as modalidades. Como se você ver a galerinha de preto nos vídeos, é todo mundo do desafio. E aqui, ó, é dentro, totalmente dentro da pista de Interlagos. É uma experiência que a gente tem. É como se fosse um carro de corrida. Realizando um sonho de infância. Se você tem 30 anos ou mais, com certeza se habituou aos domingos de manhã. A corda da VF1 é muito maneiro. Muito maneiro. Valeu Oakley. Olha que óculos bacana. É. Esse óculos vinha no kit do Challenge. Bacaníssimo. Vamos correr. Bora. Vai, bê? Vai, bê! Vai. Vai, bê! Tô curtindo! Viu a Version After. Viu a gravadora. Não vai sair daqui. As__is tiver light than it is not the losniers. Salvo engano, nós estamos nos encaminhando para a subida da reta dos boxes. Se você lembra aí, será que é 2008, 2007, alguma coisa assim, que por alguns segundos Felipe Massa foi campeão mundial e perdeu o mundial nessa subida aqui, que o Hamilton conseguiu subir e passar o Timo Glock. Será que a subida é forte? Porque o carro patinou na época. Vamos embora então para passar lá na reta dos boxes e sentir essa emoção. Bom dia gente, ninguém responde né. Fim da subida para a reta dos boxes e aqui ó, começam as arquibancaras, a galera vai à loucura. E tem logo uma descidinha para mergulhar na reta dos boxes e ao final dela, o oeste do Sena. Vamos nessa. Você já correu aqui no autódromo né? Ah já, algumas vezes. O que eu posso esperar aqui? Tem poucas subidas? Ah, bastante subida aqui. Subida e quando bate só assim esquenta o assopo né. E você vai só no 5 comigo? Só no 5. Deixa o Marcão na furada? Ah, deixa o Marcão na furada, ele que é o ogrão do time. Eu sou o Nutelinha né, meu? Esse Marcel eu vou te contar, só que essa vez eu meia pastel. Vamos embora. Ficar mais rápido para comer né, meu? Não tem como não parar, olha só. Largada é aqui ó. Tem noção da energia que dá? Pensar que aqui ficava o Bartão Sena. E os melhores pilotos sempre largando aqui, pole position de Interlagos, é meus amigos. Tem jeito não, muito maneiro. Bandeirada, ali os camarotes de galera que tem dinheiro, que é arquibancado. Vamos lá então, vamos para o oeste do Sena. E aí dá uma descidinha, dá uma respirada. Já foram 2km de prova. Quem vai fazer os 10km, vai dar 2 voltas aqui. Eu vou fazer só os 5. Então é só uma voltinha. Para poder correr e subir o drone. Então, vamos acelerar. Tem muita gente. Muita gente. Muito bacana a experiência. É um percurso fechado, não atrapalha trânsito. Então todo mundo fica feliz. E hoje é sábado. Amanhã tem outra prova. Que você vê em breve no canal. Beleza? Esperar aqui. Agora sim, o oeste do Sena. Cara, desculpa aí, mas é impossível você não sentir a energia do oeste do Sena passando por aqui, cara. É absurdo, é absurdo. Não tem como. E aí? E aí? E aí, tudo? Na muralha? Na muralha sim. Para agora. Agora. Vamos encontrar de novo lá? Vamos embora. Vamos embora. Segunda-feira vai abrir a inscrição, hein? Seis horas. Hoje é sábado, ó. Segunda-feira já tem... Esse vídeo já vai ter saído. Então, ó. Será que a inscrição vai acabar? Em quanto tempo? Eu aposto que acaba em menos de 24 horas esse ano. Também acho. Porque vai ter metade que... Fazer back-to-back, velho. Fala o pessoal que quer de novo, tal, tal, tal. Vamos ver. Vamos lá. Voltando lá. Vamos embora. Boa prova. Boa prova. KM final da prova. É, meus amigos. Tá ventando. Sol rachando. Vamos lá. Vamos lá. Aqui acho que é a curva do lago, mira pra esquerda, e aí reta final pra mim, pra galera que vai pro desafio, tem a segunda volta. Muito, mas muito maneiro passear pelo autódromo. Você pensar que os carros passam aqui a 300 km por hora, é surreal. Já fiz provas em tudo quanto é lugar. Já fiz trilha, já fiz prova, é, obstáculo, corri na favela, asfalto subindo, descendo, com chuva, com sol, já corri em esteira, já corri em pista, mas o autódromo é a primeira vez, tem seu charme, tem seu valor, e pô, muito maneiro. Valeu demais, ok, muito bacana a experiência. Acabando aqui, vou mostrar pra vocês toda a estrutura, não tem só a corrida aqui não, tem muita coisa pra rolar ainda. Então, vamos lá. Não acabou não? Bom dia. Acabou a minha parte passada na prova. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, depois que ele passar aqui, tá valendo. São 60 quilômetros dentro do autódromo. E a partir do momento que o primeiro colocado cruzar, a linha chegada, fim de prova. Quanto tempo será que vai demoração, vai dar tudo certo. Quanto tempo será que vai demorar? Vamos ver. Olha, Gabriel! E aí, aqui, muito tempo, e também... E aí, oi, 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 oi... irgendwann... A última etapa dos três eventos do Challenge, do desafio. A galera agora está alinhando para largar para o Trail, 7KM Trail. Meus amigos, são 14 horas e olha só. Estamos em São Paulo, tá? É isso mesmo. Serão sete quilômetros passando por várias trilhas, é, o gramado que tem aqui na região. E aí depois a galera volta para cá. Tá, totalizando então o último dos três desafios, que, relembrando, 5 ou 10KM de asfalto, 60KM de bike na pista e 7KM Trail. Quem fez o desafio fez 10KM de asfalto. É, outra é o Challenge. E aí você podia escolher separado cada das modalidades, ou o Challenge não tinha jeito. Tinha que fazer todas. Muito bacana, né? É. Mamba, mais uma para a conta. Me fala o que você fez aí, o que você ganhou essa medalha? Hoje nós tivemos 10KM de corrida. Isso foi às 8 da manhã. Às 11 a gente largou para 60 de bike. Eu consegui fazer quase 40, né? Porque quando o primeiro chega, aí é o fim de prova. E agora mais 7KM. E que horas são agora? Deixa eu ajudar. 15 horas. 15 horas. Ó. Uma lua para cada um, um dia inteiro de desafio, mas valeu. Experiência bacana, né? Excelente. É, a gente que é acostumado no Interlagos só pela televisão, né? Conseguir correr, pedalar um pouco aqui é sensacional. Quer dizer então que naquela turma lá de Arregão, só você que foi? Só eu que fui. Como o Michael diz, o estagiário, o estagiário vai para o pau, né? Mas, eu curto, né? Então, para mim é, para mim vale a pena pra caramba. Parabéns. Valeu, obrigado, ué. Nois. Essa medalha vale a cerveja? Vale a nada, vale. Me fala o seguinte. Qual a maior dificuldade das três provas? Estou vendo que pelo naipe é do triatlo. Sabe pedalar, sabe correr. Aqui na Oakley? E hoje? A pior parte é o set final. Eu acho que o corpo já está esgotado, o percurso é bem... Com esse calor. Bem ruim. O percurso é um percurso técnico, tem que tomar cuidado para pijar, você está estressado dentro desse calor aí, não tem condição não. Bebe o que você merece. Valeu, obrigado. Parabéns. E aí? Quero ver essa medalha. Opa. Essa vale, hein? Essa vale. O que é mais difícil? Fazer a muralha ou fazer os três aqui nesse calor? Nossa, aí já pergunta difícil, hein? Essa daqui foi mais difícil desse calor que era. Por essa altura a gente estava já voltando para casa. Mas e aí, como é que foi? Legal, bacana. Diferente, né? Poderia ser feito em período mais... Como se chama? Frio, assim, inverno. Inverno, né? Inverno, primavera, assim. Vai ficar legal, porque se vai precisar desse tempo todo, eu acho que deveria ser assim em período mais ameno, na realidade, eu acho. Mas a ideia é muito boa. Não, está lançada a ideia. Ano que vem, quem sabe? Vamos ver. Parabéns. Valeu. Arrumou a bike ontem, está todo de pretinho aí, olha o modelito. São, olha a hora, 15h24. Foi fácil, Marcão? Facilinho, mano. Fazer mais uma volta aí para comemorar. Ah, valeu? Valeu, pô. Bem legal, diferentão. Fora da casinha. Sai um pouco do normal, né? Foi bom pro caramba isso aí. Vale a pena. Parabéns, porque você da turma também lá foi o que foi desafiado, né? É, tem que ir, né? Cadê o pasteleiro que correu? Ah, isso aí são as pachecas. Ah, tem jeito. Parabéns. É nóis, mano. Valeu. Respira e me conta. Vou falar que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Foi a coisa mais imbecil que você fez? Foi. Imbecil no bom sentido, tá, gente? Porque pegou uma bike emprestada aqui e agradece o pessoal aí, ó. Agradece a bike emprestada. Agradece o pessoal da Calói. A experiência foi animal. Não tenho técnica, nem deveria ter me enfiado lá. Mas, animal. Me emocionei muito. Foi difícil, mas perfeito. Ficou morto. Parabéns. Você correu só o trail. Como se fosse só. É só o trail. É só o trail, entendeu? Esse sol foi bem desafiador. Apesar de ser só 7 quilômetros, a gente pagou todos os pecados. Nunca é só, né? Nunca é só. Às 2 horas da tarde, 36 graus, nunca é só. E você almoçou antes de largar ou não? Vamos almoçar agora? Não, não almocei. Também café às 7 horas da manhã. É, porque almoçar pra correr é complicado, né? Eu tentei, eu pensei. Aí, falei, vai dar ruim. Eu vou comer uma banana só. Parabéns. Obrigada. Fez as três provas? As três. Foi isso aqui, meus amigos, ó. Aqui foi o trail. E a bike foi de handbike. E nos 10K também foi de handbike. Doeu, amanhã vai ser foda. Mas ninguém tira essa medalha aí, ó. Não, essa não. Parabéns, dobrado, que você merece. Obrigado, obrigado. A galera fica reclamando aí, ó. Olha o tapa na cara, tá vendo? Parabéns. Obrigado. Meus amigos e minhas amigas, vamos finalizando por aqui. Que experiência, que dia. Fantástica. A experiência de correr na pista do Autódromo de Interlagos. Aí, mais uma corrida diferente que eu já participei. E agradecer a Okra pela parceria. Inclusive, ó. Olha que bacana esse óculos. Esse aqui é o EV0 Blade. Tecnologia Prism. A lente dele é muito maneiro. Vocês devem estar vendo o meu olho aí, ó. Mas pra mim, zero problema contra o sol. Muito bacana. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente. Onde eu... Me desculpem. Eu tive que curtir a prova. Tive que curtir essa experiência. Era um sonho de criança. Os domingos de manhã eu acordava com o meu pai. Aliás, um abraço pro meu pai que tá assistindo. Assistia com ele Fórmula 1 de manhã. Com... Primeiro com Ayrton Senna. Depois Barriquelo. Felipe Massa. Enfim. É muito maneiro estar aqui. Onde eles fizeram história. E, pô. Vocês viram lá, né? Como é que eu não fico emocionado passando no Ayrton Senna. Ali no local da pole position. Muito maneiro. E parabéns a Oakley. Pelo esse conceito diferente de prova. Vocês viram aí. Teve a prova de rua. Teve depois a bike. E no final, com essa lua, o trail. Todo mundo sentiu no trail. Mas vocês viram que não foi só corrida. Teve aqui várias experiências. Tinha tirolesa. Tinha parede escalada. A galera podia testar bike. A galera podia fazer pedal. E massagem. Recover. Enfim. Tudo isso. Muito maneiro. Meus amigos. Muito obrigado, São Paulo. Amanhã tem mais uma corrida. Eu não sei que dia que esse vídeo vai. Se vai antes, se vai depois. Mas amanhã tem Adidas Boost Run. Ou Adidas Run Boost. Como queiram. E amanhã o bicho vai pegar. Beleza? Vamos pro hotel então descansar. Alô, novo hotel. Jaraguá. Tô chegando, hein? Minha casa aqui em São Paulo. Vambora. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Amém.